Fala galera, beleza? Vamos lá então, continuar aí. Agora nós vamos falar especificamente do wait point, tá? Eu não quero entrar muito no livro, porque realmente o livro não faz parte aí do material, né? E em respeito ao produto dos caras e tal, também não vou entrar muito nos detalhes, né? Eu fiz algumas anotações aqui que são interessantes aí pra gente discutir, tá? Mas vale a pena aí pra quem quiser desenvolver mais o lado de design de carros mesmo, que adquira o livro, tá? Então vamos lá. Aqui eu peguei algumas páginas do livro que estão disponíveis no site dos caras mesmo e algumas coisas na internet, outros reviews, etc. Então só peguei material que eu encontrei realmente aí pela internet. Mas eles mostram bastante essa questão de segmentos, sistemas é mais ou menos aquilo que a gente falou, né? A gente vai passar por isso depois, eu dei uma anotada de quais são os sistemas principais. Então é propulsão, né? Que é motor, etc. Ocupantes, carga e assim por diante. Mas também um ponto interessante aí pro design de carros, principalmente pro mercado, né? Pro entretenimento é um pouco diferente, mas eu acho que também conversa bastante, né? Então você ter os micro carros, você ter os econômicos, os de luxo, performance, minivans, SUVs, picapes e os carros, as vans comerciais, né? E ele coloca esses segmentos, isso é uma coisa interessante, né? Nesse gráfico, né? De economia versus prestígio, que é aquilo que eu falei, né? Tem algumas coisas que vão ser off-road, mas vão ser de prestígio. Então vão ser aquelas coisas mais pra... A rua mesmo, né? Então mais pra mostrar, tipo, ah, eu sou do estilo off-road do que realmente você fazer. Um off-road mesmo, dependendo. Não, pode ser que o econômico, o mais pré-econômico seja também, ou pode ser que o mais prestígio seja pra usar mesmo, mas normalmente, né? A gente vê um pouco disso. A gente vê bastante os on-road também, a questão dos alta performance, que é mais pra andar na rua mesmo, tal. E aí ele fala que tem áreas que podem ser oportunidades, né? For a new unique project. Aí depende um pouco do segmento que a empresa quer atacar. Várias coisas. Não vou entrar muito nesse quesito, a gente pensa mais em entretenimento. Mas o que a gente vai ter que pensar no entretenimento é onde posicionar, né? Alguma coisa que a gente for fazer, baseado num briefing. Isso numa visão macro, né? Só pra gente ter uma ideia, né? E aí, uma vez que a gente tem, né? Aquelas questões que a gente já viu o Scott discutir, né? Ah, quantos ocupantes vão ser? Qual tipo de utilidade vai ter? Carga? O que que vai puxar realmente, né? Como é que vai ser? E assim por diante, a gente pode pensar no package, né? E pensar na ideia mesmo e como é que ele vai funcionar. Então aqui ele tem alguns carros reais, né? E os seus packages, né? Como é que ficam os sistemas internos do carro e como é que os ocupantes são posicionados internamente, né? Os passageiros e tal. E aí aqui ele coloca, né? Motorista, o passageiro de trás, né? E como é que o seu carro se posiciona com relação aos demais do mercado, né? Se você fosse criar um carro, como é que ele ia realmente parecer, né? Com relação aos outros. Não necessariamente se posicionar em termos de mercado, porque não faz muito sentido, né? Para alguma coisa de entretenimento, tá? Então construção do corpo, né? Visibilidade do motorista, o interior inteiro do carro, né? Powertrain, né? Então o motor do carro, onde fica local de bagagem, suspensão. Então tem vários elementos aí que você tem que pensar dependendo do briefing, né? Da utilização que vai ter esse carro. Esse outro aqui a gente já viu anteriormente e está no livro do Scott, né? É um briefing também que tem no livro. Tá? Aí aqui a anatomia, né? De um carro de passageiros, né? Então tem vários elementos aí. O Scott discute alguns desses um pouco a mais no livro, né? No How to Draw. Mais para frente ele vai falar um pouco das relações de pilar, né? E tal, esses ângulos principalmente, de um ponto de vista muito mais visual do que qualquer coisa. Mas se a gente fosse pensar em engenharia, a gente ia ter que considerar essas relações com todos os outros elementos, tá? Então tem as iluminações, tem motor, tem a estrutura do corpo realmente, né? O porta-malas, quanto que cabe no porta-malas. As iluminações gerais, né? O diâmetro do pneu e o estepe, o tanque de combustível, onde fica. Isso é uma coisa que normalmente a gente não pensa, né? Onde é que fica realmente aquela ligação, tô reabastecendo aqui. Pra onde que vai essa gasolina? Os assentos e como eles têm relação entre eles. A altura com relação ao chão. Então tem uma série aí de questões a serem discutidas, né? As dimensões principais do carro. E isso eu tô pegando algumas páginas que estavam disponíveis, né? O livro, ele é bem mais complexo. Tem até o vídeo que eu fiz de review, vale a pena ver. Se vocês não tiverem visto, tá? Então, comprimento, largura, altura. A wheelbase, né? Que é essa... Do centro da roda até o outro centro da roda. Entre os eixos, qual que é essa distância, né? Aí, comprimento total do carro. Altura total do carro. Aí, tem altura com relação ao chão, né? Que é uma coisa que também não foi colocada. Aí, eu acho que essa parte aqui é o overhang. Não é o quanto que... Front overhang é o quanto... From the front spindle to the most forward surface of the body. Ah, não. É essa inclinação aqui. Overhang. E aí, aqui é o back overhang. É esse ângulo aqui. O diâmetro das rodas, né? E... Tanto do tamanho do pneu, quanto a parte externa da roda. A distância entre o centro dos pneus, tanto do da frente, quanto do de trás. A largura total, né? Do carro. E é isso. Passamos por todas essas questões. Hard points, né? Então, aí vai depender muito da engenharia, né? Então, são pontos fixos que... É... Você vai ter que... Respeitar, né? Na hora que você estiver fazendo. E aí, aqui tem uma série, né? De... De hard points, que você pode encontrar, né? Em diferentes tipos de carros. Tá? Então, aqui, por exemplo, o cargo. E aí, ele vai falar de cada um desses, né? Na... Na descrição mesmo. Ó, a altura do chão. Ó, o floor height, a altura do chão do carro. Ó, a roda da frente e o pneu. Aqui, é essa altura, né? A altura do... Que ele chama de queixo do carro, né? Essa... Essa frente aqui. Localização do... Do para-choque. Tem certas coisas que... Podem ter que ser fixas ou não, né? Dependendo aí do que você for fazer. E aí, você vai conversar um pouquinho aí também com a ergonomia, né? Então... É... Onde que vão estar certas coisas, né? Em termos de acessibilidade. Em termos de ângulo, né? Que faz a perna do usuário médio, né? Ângulo de visão, baseado numa altura razoável. Então, tem uma série de questões aí a serem consideradas, né? A inclinação, né? Se ele vai estar um pouco mais abaixado e o... Onde vai estar o volante com relação, né? O ângulo da... Do... Do torso mesmo, né? Várias questões a serem consideradas aí. Como que o cara vai dirigir, né? Aqui, proporções longitudinais. Então, onde está o... O motorista, né? O espaço do motorista, o espaço do banco de trás. Cargo, né? Então, parte de porta-malas, a parte do motor. E a relação entre elas aí vai variar de carro pra carro, né? Esse aqui tá com a qualidade um pouco baixa. O corpo do carro, a gente chegou a ver isso antes também, né? Então, tem vários elementos aí que vão conversar muito com a engenharia e com a segurança também, né? Posicionamento do motor, ou seja, qual for o sistema de propulsão aí. Distribuição de peso e aerodinâmica. Então, isso faz bastante diferença nos carros. Provavelmente porque o lift maior é aqui. Você tenta manter o carro no chão com o peso e com o... E com o aerofoil... O... O spoiler, desculpa. Eu acho que é a mesma coisa, né? Agora me deu... Me deu um nó na cabeça, tá? Então, qual que é a força do motor, né? Tração e torque. E aí depende um pouco do número de ocupantes e a carga levada. Então, ele vai ter que ser mais forte ou não. E as questões ambientais, né? Suspensão, outra coisa importante, né? Então, você vai ter que analisar, né? Eu acho legal esse jogo aqui, né? Então, qual que é o principal objetivo, né? Cada veículo tem as suas prioridades. Tanto para a suspensão da frente, quanto para a suspensão de trás. Então, você tem os menores que vão ter custo e custo. Os econômicos vão ter custo e custo. Aí, aqui também vai ter um pouquinho do custo e um pouquinho de handling também. Que é o quanto você vai ter controle sobre o carro, né? Nos carros mais esportivos, vai ser o handling. Vai ser o controle do carro. Carros luxuosos, vai ser conforto e handling. Aí, outros SUVs, por exemplo, vai ser conforto e custo. E aí, aqui na parte de trás também, peso. Ele vai ter bastante... Carregar bastante coisa. Nas picapes, conforto, loading e viagem. Porque só precisa de conforto mais na frente, né? Onde vai ter a maioria dos ocupantes, mais próximos dos ocupantes. Isso aqui foi um leve chute, mas eu acho que deve ser alguma coisa parecida com isso. O loading também aqui atrás e viagem. Vai distribuir um pouco o peso nas suspensões. Aqui eu não sei se o motor também ele considerou como se fosse atrás. Viagem e conforto e loading no caso das bagagens aqui, né? Custo e loading para as vans comerciais, né? E custo e loading também. Loading é carga, né? Quanto você vai carregar de carga. E se é eficiente ou não, né? Então, aqui numa questão um pouco mais de aerodinâmica. Então, aqui é o pesadelo da aerodinâmica, né? É tudo reto. É praticamente uma parede andando, né? Empurrando o vento. Então, essa é uma questão que vai gastar bastante combustível para você se movimentar, tá? Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Aquelas anotações... Coisas que a gente já viu também. Então, a gente tinha visto os segmentos já também. Microcars, econômico, luxo, high performance. Que é aquela primeira página que a gente tinha visto antes. E os sistemas, né? Ocupantes, o interior e a carga, o motor, as rodas e pneus, a suspensão e o chassi também. A relação entre suspensão e o corpo do carro. E essas relações você vai ter que brincar, né? São... Conversam muito aí. É o package, né? Você fazer todas essas relações. É o pacote que você vai ter que trabalhar, tá? E o processo, né? Planejamento e pesquisa. Depois, a decisão de objetivos funcionais. O design e o package ideation, né? Então, o que vai ser cada uma dessas coisas e como é que elas vão conversar. Aí, o benchmark. Então, vê no mercado o tamanho e proporções e onde você pode se encaixar, né? Aí, uma vez que você já fechou todos esses pacotes, já deu uma determinada geral em tudo. Você parte para fazer modelos em clay. E aí, uma vez que você tiver terminado, você entrega esse pacote aí de design. Uma vez que isso foi aprovado, ele vai a testes gerais de engenharia. Teste de segurança, etc. Vai fazer prototipar. E aí, uma vez que estiver aprovado, ele vai fazer toda também a engenharia de produção. E aí, depois, uma vez que estiver aprovado, ele vai para a produção exatamente. Então, isso aqui é um pipeline que vai até a produção, né? Se a gente for pensar um pipeline de entretenimento, a gente pode parar aqui no modelo em clay. E não precisa ser um modelo em clay. Pode ser um modelo em 3D. Pode ser qualquer coisa do gênero. Então, a gente passa por todo esse processo aqui. Esse pensamento por trás no design. E depois a gente sai ali no modelo 3D, né? A ideia é lembrar que existem essas funcionalidades mesmo. Principalmente, os objetivos funcionais. E lá dentro também, como que essas coisas vão acontecer, né? Os ocupantes vão fazer o que dentro desse veículo. Às vezes é um ônibus, tem que ter um banheiro ou qualquer coisa do gênero. Pensar esses tipos de coisa. Ou aqueles motorhome. Essas coisas do gênero. Pensar nesse tipo de coisa. É importante realmente para dar uma funcionalidade. Às vezes você precisa fazer um motorhome futurista. Um motorhome de outro lugar. Qual que são os tipos de necessidades que tem em torno. Tanto no sentido ocupantes, quanto no sentido de carga, quanto no sentido de força, de motor, de rodas, suspensão, viagem, né? E o corpo em geral, né? Tem que ter espaço para dormir, tem que ser uma coisa grande. Altura geral, largura, para ter estabilidade. São uma série de questões, assim, que para dar uma credibilidade para aquilo, você tem que passar, né? E aí ele fala aqui de 10 passos para o processo de desenvolvimento. Isso aqui eu tirei do livro mesmo. E são bem interessantes, né? Então ele fala, passo 1. Então, o Package and Design Ideation. Então você fazer, gerar as ideias do Package e do Design, como a gente tinha falado antes. Ocupantes, carga, motor, rodas e combustível. Que tipo de combustível, como é que vai ser, né? Então, depois você vai para definir qual que vai ser a altura do motorista e qual que vai ser a postura do motorista. Aí vai depender muito do tipo de trabalho. Se ele vai ficar muito tempo naquela posição, como é que vai funcionar e várias outras questões que vão ter que ser levadas em consideração. Os ocupantes da parte da traseira, né? Do banco de trás, como é que vai funcionar, né? Onde vai ficar e qual vai ser o motor. A posição lateral dos ocupantes, né? Então, em termos centrais da largura do carro. Onde que vai ficar cada um dos ocupantes e quais vão ser essas distâncias, né? Entre eles. Isso aí vai depender também de várias outras questões, né? Cada um desse aqui, ele referencia para capítulos do livro que tratam dessas discussões, né? Criar o espaço para carga, né? Para malas, etc. Tamanho e proporção das rodas primárias. Porque pode ser que as rodas não tenham o mesmo tamanho, né? E onde que vai estar posicionado, etc. Estabelecer a wheelbase, né? Então, aquela relação ali entre os eixos do carro. Front and rear tracks. Então, o quão distante, considerando o meio dos pneus, vai estar uma roda da outra. Tanto para a parte da frente, quanto para a parte de trás. Como a gente já tinha falado antes, tá? E depois você cria o corpo realmente do carro. E o interior, né? Os trims que a gente tinha visto. Essas coisas todas, né? Qual que vão ser as linhas principais do interior e como é que vai ser. Tanto do corpo, quanto do interior, tá? E aí depois você finaliza, né? Ele tem uma série de exercícios no livro também. Essa princípio eu ia colocar aqui. Mas é basicamente a mesma linha. Aí eu resolvi não colocar. Porque acho que não faz sentido em termos de utilizar o livro, etc. Mas é na mesma linha. Basicamente seguindo esses mesmos passos desse setup aí que eu falei. Só tem um pouco antes uma pesquisa de mercado, assim. Então, entender o produto que você está fazendo e assim por diante. Público, né? A quem ele... Qual a idade média de quem vai utilizar. E público-alvo realmente, tá? E aí ele fecha com isso o livro. Também fazendo referência a outros capítulos pra você voltar e estudar de novo. Então assim, eu acho que é um baita livro realmente pra quem tiver interesse em expandir em cima desse assunto. Mas eu acho que aqui a gente já cobriu o suficiente pra cabeça de vocês. Tá trabalhada aí pra começar a pensar o design de carros como uma coisa mais complexa do que a gente imaginava antes. E a gente respeitar, né? O processo de design que seja tanto de um carro ou como de qualquer outro objeto. Beleza? Vou fazer um último vídeo aí com umas referências interessantes pra expandir a discussão. E aí a gente... E aí a gente finaliza essa semana. Beleza? Então é isso galera. Nos vemos já no próximo vídeo. Até já.